Quando ocorreram os grandes fogos na Pampetosa da Serra, houve necessidade de, mais uma vez, solicitar a solidariedade de todos e Cascais Adril. Com a Embaixada de Israel, no âmbito da celebração dos 70 anos do Estado de Israel, organizando um concerto solidário com o David D'Or, com o apoio da GNR e a sua orquestra. Portanto, hoje foi a entrega simbólica, um ato simbólico, porém muito sentido. Este 70 mil euros vão ser aplicados, vão ser juntos à nossa conta solidária, que ainda não foi mexida, porque as chamadas primeiras habitações têm resposta através do Orçamento de Estado. E, portanto, não podíamos duplicar este tipo de ajudas. Este dinheiro vai ser aplicado com candidaturas que já estão a decorrer no âmbito das habitações que pertencem a pessoas que vivem, por exemplo, metade do tempo em Lisboa e metade do tempo em Pampelhosa da Serra, pessoas que muitas delas já estão reformadas, ou pessoas cuja sua atividade lhe permite ter, no fundo, essa disponibilidade. E que todos sabemos que não são consideradas primeiras habitações, mas também não podem ser consideradas segundas habitações. Não são casas de férias. Estamos a falar de pessoas que, se não ajudarmos, algumas delas não vão reconstruir. E, portanto, é fundamental esta ajuda.